Eu quero agradecer a Zaz pela lente, estou apaixonada, é uma lente ótima. Meu óculos é um multifocal, então a gente sabe da dificuldade de adaptação com o multifocal. E com essa lente eu não tive dificuldade nenhuma, o campo de visão é muito amplo, muito nítido, uma excelente lente. Eu só estou tendo dificuldade de adaptar com o fotofúzio, porque em alguns momentos onde eu estou com claridade muito alta, ele acaba embaçando a minha visão. Acredito que uma lente translúcida para mim seria melhor. Obrigado.